Fala pescador, vamos fazer uma pescaria top, dá uma olhada aqui onde que eu tô, que lago maravilhoso! Esse aqui é o lago de Alvorada do Sul e essa pescaria promete muito, você vai pescar junto comigo? Você vai fazer essa pescaria junto comigo? Meu, eu tô muito animado, eu tô muito empolgado, tá ficando escuro aqui? Essa pescaria promete muito, vou atrás de tilápia nativa, piranha, vamos ver o que que vai sair. Vou usar aquela massinha top, se você não viu como fazer essa massinha, eu vou deixar aqui na descrição. Mas esse vídeo aqui é de pescaria, vamos pescar junto então? Ó, você não vai perder sua vaga na lista VIP desse vídeo, né? Então pra você pegar a tua vaga agora, vai aqui embaixo do vídeo, clica no joinha pra você entrar pra lista VIP e foco na tela! Então vamos lá, é o seguinte, tô aqui com 4 varinhas telescópicas, sendo 2 de 2,10 e 2 de 1,80. Todas elas eu tô usando aquela massinha top. Lembra que essa massinha aqui, que eu tenho certeza que vai moer, se você quiser aprender ela vai tá aqui na descrição e eu vou comentar, vou recomendar ela no final pra você também. Vamos pescar, agora é só ação, hein? Vem comigo! Rapaz, eu tava quase esquecendo de colocar e também de te mostrar, isso aqui é o que eu ganhei, ó. Prende na cintura a parte de cima, olha que pochete top, acho que é pochete. E aqui embaixo prende na coxa. Rapaz, pensa num trem top, mano, mas pensa num trem top. Quem mandou isso aqui pra mim foi o seu José lá de Minas Gerais. Vou prender aqui, ó, prende a parte de cima aqui na cintura e a parte de baixo, ó, prende aqui na coxa. Rapaz, pensa num trem top pra usar na pescaria de tilápia. Você coloca os anzol, coloca alicate, as coisas mais simples aí que você usa bastante e fica show, fica tudo junto com você. Seu José, muito obrigado pelo presente, meu querido. Um grande abraço aí pro senhor e pra toda a turma aí de Minas Gerais. E você que quer mandar alguma coisa pra nós, tá aí na descrição aí como enviar alguma coisa. O CEP, endereço certinho pra você poder postar o seu presente aí pra nós. Tamo junto, bora pescar? Vamos! Pegou, pegou, pegou coisa boa, pegou coisa boa. Meu amigo, segura comigo, segura comigo que ela é boa. Ela é boa, você tá segurando comigo? Rapaz do céu, cadê o Passaguá? Passaguá, Passaguá. Meu amigo, é coisa boa. Nossa, segura. Segura comigo, meu Deus do céu, eu tô emocionado. É muito boa, é muito boa. Não escapa, não escapa. Meu Deus do céu, tá no Passaguá. Tá no Passaguá. Mas é muito grande, é muito grande. É muito boa. Olha o tamanho dessa tilápia. Meu Deus do céu, que alegria, que alegria, que alegria, viu? Ela é muito boa. Meu Passaguá vai quebrar aqui, que não tá aguentando. Ui, aqui. Vou mostrar pra você agora aqui. Rapaz. Rapaz, que alegria, meu querido. Que alegria, rapaz. Que alegria, mano. Ó, presta atenção. Eu tive que mudar a varinha, viu? Elas estavam tacando mais lá pra frente. Então eu tive que colocar uma varinha de R$2,70. Deixa eu pegar aqui pra mostrar ela pra vocês já. Pera aí. Dá uma olhada nisso. Olha o tamanho. Ela não tá com o rabo, tá vendo? Todo machucado. Porque a tilápia, ela cava o buraco ali de fazer a desova com o rabo. Aí ela perde o rabo. E também aqui tem muita piranha. Mas olha o tamanho desse monstro. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Coisa linda de se ver. Coisa linda de se ver. Foi naquela massinha top. Essa daqui foi naquela massinha top que eu trouxe pra você. Se você não viu aquela massinha, vai aparecer aqui em cima. E eu vou deixar no final também, na descrição aí pra você. Olha esse monstro. Olha isso aqui. Dá uma olhada que tilápia é gigantesca. Fala pra mim que coisa mais linda essa tilápia, hein? Chique demais, hein? Chique, né? E essa daqui, ó, vai voltar pra vida. Vamos soltar ela aqui, ó. Ó. Tchau, obrigado. Essa tá na vida. Porque aqui não pode pescar peixe pra levar, viu? Por isso que eu soltei essa tilápia. Vamos pescar mais? Rapaz, que vitela, hein, moço? Chama, bebê. Ó, foco na tela. Pegamos a vitela. Vamos pescar mais. Acabei de trocar as duas varinhas aqui da ponta. Agora são duas de 2,40 e duas de 2,70. Não sei se eu lembrei, mas tem uma ceva aqui, ó. Eu coloquei uma ceva aqui. Se você não sabe como eu fiz essa ceva, eu vou deixar aqui em cima, passando o vídeo aqui, ó. Ou ele vai ficar na descrição também. O vídeo da ceva e o vídeo da massinha. Pra você saber exatamente como que foi essa pescaria aqui. E olha só, hein, meu. Fica ligado que no final do vídeo eu tenho um recado pra você sobre sorteio. Você gosta de sorteio? Quer ganhar item de pesca? Fica ligado que no final do vídeo eu tenho um recado pra você sobre sorteio. Bora, vamos atrás de peixe. Ó, foco na tela. Vamos atrás da vitela. Vem. Coração acelera. A gente não sabe se vai conseguir pegar. Fica naquela ansiedade. De olho na ponteira, concentração total. Segura. Segura que é boa. Segura que é boa. Segura que é boa. Meu amigo, eu vou tirar essa daqui daqui. Rapaz, pegamos um trembão aqui. Vai quebrar a linha. Não pode quebrar a linha? Segura comigo. Você tem que segurar comigo, meu. Coisa boa. Coisa boa. Coisa linda. Coisa linda. Chama, bebê. Chama, bebê. Tá, não passa água. Não escapa mais, meu amigo. Nossa senhora. É muito maior do que a primeira. É muito maior do que a primeira. Tá, lasqueira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que pescaria sensacional. Essa massinha é impossível. Essa massinha é infalível. Eu vou te mostrar essa tilápia. Meu Deus do céu. Meu amigo. É muita emoção. É muita emoção. Olha o tamanho disso. Rapaz, é maior do que a primeira. Não é possível um negócio desse, não. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Encheu a tela de tilápia. Encheu a tela. Meu Deus do céu. Encheu a tela. É maior do que a outra ainda. Olha aqui. Olha o tamanho desse monstro. Muito grande. Que tilápia monstruosa. Rapaz, olha aqui o rabo também. A piranha ataca demais aqui nesse lago. Olha aqui que monstro de tilápia. Isso é um monstro, meu Deus do céu. Isso é um monstro. E essa nós pegou junto essa bitela, hein. Ó. Nós pegamos essa bitela junto. Naquela massinha top. Vamos soltar ela aqui comigo, ó. Tchau. Obrigado. Até voou água pra todo lado aqui. Mas que monstro de tilápia. Vamos atrás demais? Cabei de trocar pra varinha de 2,40. E entrou esse monstro na massinha. Se eu não trouxe ainda aqui pro canal. Eu vou trazer esse vídeo. Fica ligado pra você não perder. Eu vou colocar o vídeo aqui em cima. Na hora que ele já estiver disponível aqui no canal, tá bom? Cabei de trocar pra varinha de 2,40 ali. Pra jogar um pouquinho mais pra frente. E já entrou mais uma bitela nessa massinha. Que é sensacional. Você quer saber como fazer essa massinha, né? Então se eu não postei ainda, fica ligado pra você não perder. E pra você não perder esse vídeo, já confere aí no sininho se as notificações estão ativas, tá? E você tem que estar inscrito no canal. Então clica no botão pra se inscrever aqui no canal. Vamos pescar mais? Tá gostosa a pescarinha, hein. Ó. Foco na tela. Vamos atrás da bitela. Vem. Chama. Chama. Chama, bebê. Quem que tá aí? Ó. Ó. O que que vem? Rapaz, olha quem que apareceu na pescaria. Mas essa massinha mói mesmo, hein. O que que é isso aqui? Você deu a piranha, tio? Já foi pra água. Já foi pra vida e deixou meu anzol aqui. Ó o peixe. Tá lasqueira. Perdi o peixe. Fala baixo. Não pode falar alto. O que que é isso? Chama, bebê. Foco na tela. Vamos atrás da bitela. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Que massinha fenomenal. Essa massinha tá voando. Tá moendo na pescaria. Se você quer saber como fazer essa massinha, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição quando ele estiver disponível, tá bom? Vou postar em breve esse vídeo como fazer essa massinha aí. Outra coisa muito importante. Eu falei que no final eu ia falar sobre sorteio. Você quer saber sobre sorteio? Você gosta de participar de sorteio pra ganhar item de pesca? A partir de agora, todas as lives aqui do Pesquiprosa vão ter sorteio pra quem estiver participando da live. Então se você quer participar desses sorteios e da nossa live, toda segunda-feira às 8 da noite é a nossa live aqui do Pesquiprosa e fica o convite pra você participar desta live. Você quer saber como fazer aquela massinha que eu usei na pescaria? O vídeo vai estar aqui na descrição quando estiver disponível e vai aparecer aqui, ó. Agora se você quer saber como fazer a ceva que eu usei nessa pescaria, dá uma olhada neste vídeo aqui. Eu tô te aguardando em um desses dois lugares. E aqui nos comentários, tchau, obrigado!